E nesse final de semana prolongado de Páscoa, você vai curtir no Circuito de Sucessos entrevista com o Roger e Rogério no Estância Alto da Serra, você vai ter vídeos engraçados, também outra entrevista com o ex-ídolos Paulo Cremona no Café Paon em Moema e também muita animação e muita diversão no Sábado Gostoso aqui do Circuito de Sucessos.